E não tocar em mim, o nosso amor acabou e é para sempre Meu coração não é tapete pra você pisar, deitar e rolar Minha decisão já foi tomada e eu não vou mudar Tô deixando pra lá, tá aí a sua liberdade, pode aproveitar Então vai, segura na mão de outra pessoa Se der vontade de beijar na boca E eu não volto atrás Nossa, gente, gogó de ouro aí, viu? Obrigado E olha, já tem resultado de promoção no Instagram da TV Ponta Verde Valendo um par de ingressos para o Villa Friends Com o cantor Revelação Jefferson Moraes A ganhadora foi Daniele Moreira Parabéns E você continua de olho nas promoções da nossa TV Ponta Verde Tem também, é, resultado do Instagram sobre a pergunta Você adotaria um gato preto? Já tem? Sim, 29 pessoas adotaram sim e 16 não Pronto, segundo o nosso Bruno aí 26 pessoas adotariam sim e 16 não Então já deu pra desmistificar, já deu pra mudar aí algumas coisas, né gente? Ainda bem, ainda bem A 26 pode falar comigo, tá? Tem muitos lá precisando de adoção, né? Tem muito mais de 26 lá Com certeza Pois é, gente, já que nós voltamos O fim de semana tá chegando E a gente precisa saber como vai ficar o tempo Será que vai dar praia, hein, Italine? É o que a nossa repórter Italine Marques Diz pra gente agora Bom dia! Oi, Júlia, bom dia pra você Pra todos que estão com a gente no Tudo de Bom Olha só, neste período de primavera O tempo vem se mantendo firme Com algumas pancadas de chuva Em alguns períodos do dia Há previsão de sol no Agreste de Alagoas hoje Onde a temperatura pode chegar aos 34 graus Vai fazer calorão por lá Aqui no litoral, ela fica entre 25 e 29 graus Nesta sexta-feira No sábado, tem possibilidade de chuva Em todo o litoral de Alagoas Mas aquela chuva passageira e muita nebulosidade Nas outras regiões do estado Há variação de clima E temperatura mínima de 21 graus No Baixo São Francisco 25 graus no litoral E máxima de 33 graus No Sertão As informações do tempo Sobre os outros dias da semana Você confere no site da Semar Que está aqui embaixo da sua tela Júlia, com você Ok, Italine Ela já estava nesse cenário lindo E os demais dias da semana Podem ser conferidos no site da Semar Que é o www.semar.al.gov.br Confere aí, não perde tempo, tá gente? E chegou a hora de falar de coisa boa O momento mais delicioso do nosso programa O momento favorito, não é verdade? Minha gente, quer controle de qualidade? A certeza de estar consumindo um produto realmente fresquinho? Frango favorito Com diversos produtos derivados do frango Tudo lá inspecionado E o único que chega na sua mesa Poucas horas depois do abate Tá esperando o que pra comprar o seu? São diversos produtos que a favorito tem pra oferecer Tanto congelado como esfriado Leve o que há de melhor A favorito tem pra você E tem uma alimentação livre de preocupação No mercadinho da sua casa aí perto Tem favorito? Se não tem Chama o dono Conversa com ele Diz a ele que não perca tempo E traga o melhor pra sua loja Pra você que quer ter o favorito De todo mundo pra vender Liga pra esse telefone Que tá aí na sua tela Frango favorito O que há de melhor Inclusive hoje Tem degustação aqui Minha gente Ontem foi comida Hoje a comida Débora É linguiçinha de frango É? Hum Vou ficar igual ontem Sem poder falar Pra eu chamar Vem comigo O que a gente tem aí Pra agenda cultural Muito, muito bom Muito bom O pessoal Tá esperando eu comer o frango, né? Hum Finalmente, Aline Um dia pra gente descansar Com a aguinha de coco Ai, vou até tomar Nem me fala, Bruno Finalmente a gente deu sorte, né? Nesse Vem Comigo É, daqui a pouco tá chegando o pôr do sol E a gente aqui aproveitando a praia Tem que aproveitar mesmo Então vamos aproveitar esse cenário lindo Pra mostrar pra galera de casa O que é que vai rolar nesse final de semana Com certeza Bora chamar? Vamos lá Vem comigo Ih, a gente acertou dessa vez Finalmente Ah Olha, tá escutando essa música aqui? Pois é, a sexta-feira chegou E com ele, Lineker e os Caramelos Estão aqui em Maceió E é claro que você não vai perder isso, né? Sim, o texto Galera, nessa sexta-feira Pra quem gosta desse clima de Halloween Porque já teve sexta-feira 13, né? Mas ainda tem Halloween nesse mês de Outubro Então lá no Hex Jazz Bar Acertei Vai ter a festa Crushes e Travessuras E claro que você não vai perder, né? Eu também não vou perder aqui Meu coquinho E é isso aí Bruno Bruno, que pôr do sol é esse? Coisa linda, né? Maravilhoso E no sábado vai ter coisa parecida com essa lá no Villa Friends, viu? O que vai ter lá, gente? Jefferson Moraes, revelação do sertanejo, viu? Arrasou! Ai, não! Tá subindo o pôr do sol Então, volta! Não dá fácil ficar sem você, minha menina Vou procurando por sua conveniência Tô precisando beber com emergência Tô remoendo o que ela me falou Dessa vez a capota Vou, tô procurando por sua conveniência Tô precisando beber com emergência Essa porta tocando, me acabo na pica Não dá fácil ficar sem você, minha menina Olha, e no sábado o terror continua Porque tá acontecendo umas coisas estranhas, paranormais na Rua 12 E você vai conhecer essa história na misteriosa mansão Que vai acontecer lá no Oráculo Agora eu vou passear com meu cachorro, né? É mentira Esse cachorro não é dele Ele pegou de um senhor que passeava tranquilamente pela Orla Música 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 Ô Aline, vai rolar um funkzinho no domingo, viu? Hum, aonde? Lá no Pub Fiction E tá rolando lista de graça nas redes sociais Que arraso, hein? Vai ser Baile do Império Vamos lá comigo Música 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 Muito bom, Bruno Ah, isso aqui tá muito bom Eu sei que você queria de coco e tal Mas eu prefiro de moranga, mas gostoso, saboroso e tal Mas tá bom, tá bom, tá bom Acho que a gente tem que entregar Vem comigo Não, que bocateia assim Gente Júlia Sempre um prazer aparecer aqui toda sexta-feira Um beijão pra você E é claro Vem comigo aparece todas as sexta-feiras aqui no Tudo de Bom Pra você ficar bem formado por dentro de tudo E também nas redes sociais Aí a gente volta Beijo Beijo, gente Tchau, Júlia Tchau, tchau Tchau, gente Obrigada Olha, eu sou fã desses meninos A criatividade deles A interatividade Estão de parabéns mesmo Boa sorte pra vocês E tem também um Halloween pra toda a família, gente Pra encerrar o mês das crianças O Park Shopping vai realizar um bailinho de Halloween As crianças podem ir fantasiadas pra participar das brincadeiras E claro, dançar muito com a banda Lupe também O bailinho acontece neste domingo, dia 29 A partir das 4 horas da tarde Vale a pena conferir, viu? E é nesse clima de fim de semana De programação Que a gente vai terminando aqui o nosso Tudo de Bom Mais um pouquinho agora O Granja tá devendo aí Ele não falou nada Ele só ficou calado e tocando Granja, muito obrigada É, faz o convite aí pro pessoal comparecer lá Pessoal, amanhã no Maikai E também estaremos na Match Então todo mundo convidado aí pra assistir o nosso show Halloween da Wizard Sábado à tarde e à noite na Match Todo mundo convidado Ok Falou alguma coisa Pietro, muito obrigada a sua participação Berg, obrigada Granja E sai aí pra da próxima vez cantar em inglês também Ficou devendo, viu Pietro? Já tem um novo motivo pra voltar ao programa Com certeza Tá no início do movimento Já já ele vai estar apto pra cantar e muito bem Monique Monique, obrigada pela sua participação Obrigada a você Parabéns pela iniciativa Por essa causa importante Eu acho que de alguma forma a gente tá desmistificando e contribuiu aí pra os bons resultados Tá certo? Agora é música com força Esse seu discurso é o mesmo de sempre Pra ganhar meu perdão tão fácil Só porque eu te amo no meu coração No meu coração Pra ganhar meu perdão E aí E aí E aí E aí Obrigado.